Eu queria chamar alguém pra brincar comigo Eu podia chamar a Julinha com a minha colher de mágica Ela vai aparecer bem aqui Abra a casinha, abra a casal Aparece agora a Julinha, a Julinha Ué, onde estou? Oi Marina Tudo bem? Eu te chamaria aqui Julinha pra você brincar com o bico Que legal Brincar de mágica, vamos brincar de mágica? Vamos brincar Julinha faz mágica Faz um passagem que a minha colher faz mágica Quero que apareça mágica Tá bom Julinha, abra a casinha Abra a casão Aparece mágica agora que vem O que é que é o mundo? Julinha, o que vai ser mais, mais tem medo Eu tenho medo de escorpião Eu não quero escorpião Tira aí, eu não tenho medo de escorpião Abre a casinha, abre a casinha Aparece o escorpião Eu tô com calor, Julinha Eu tô com perigo Você pode fazer uma cachoeira pra gente tomar banho Abre a casinha Abre a casinha Aparece uma cachoeira Boa, uma cachoeira Boa, Julinha Boa, Marlene, eu tô me afogando Tá bom Tá bom, tá bom Eu vou utilizar essa cachoeira Abre a casinha Abre a casinha Abre a casinha Aparece agora a casse verá Ali eu tô toda molhada Vou secar você Agora sim ficou bem melhor Julinha, eu vou brincar na floresta Eba, vamos brincar Abre a casinha Abre a casinha Abre a casinha Aparece agora uma floresta Que floresta linda, Julinha Vamos dar por aí Uau, que floresta linda Tem até borboleta Eu amei Ai, Julinha, eu amo muito você Também te amo, Marlene Ai, você é uma menina muito sofrinha, Julinha Ah, você que é, Marlene Eu amei muito, muito brincar com você Outro dia eu te chamo Eu amei brincar E falei no baixa de alta Para você voltar pra casa Tirim, tirim, atarece Aparece agora Ai, Julinha, volta pra casa Tirim Foi muito divertido Beijos, tchau pessoal Beijinhos Com carinho da Marlene